A Camila está na delegacia de furtos e roubos de veículos automotores acompanhando a prisão de um integrante de uma quadrilha, ele foi preso, agora uma quadrilha que além de praticar os crimes, ainda torturava, além de roubar, ainda torturava as vítimas. Não é isso Camila, bom dia pra você. Exatamente, Olores, bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente, esse homem foi preso, suspeito de junto com outros quatro comparsas, sequestrar e torturar uma vítima, um homem de mais de 30 anos, eles inclusive levaram esse homem amarrado até a mãe dele pra extorquir dinheiro, depois voltaram com ele, manteve esse homem em cárcere privado por cerca de três dias, apanhando, torturando, tudo em busca de dinheiro. Eu estou com um delegado que está investigando aqui esse caso, que chama bastante a atenção justamente por essa questão de sequestro e de tortura. Delegado, explica pra gente como é que foi pra vocês chegarem até esse suspeito, vocês já identificaram outros também dessa quadrilha, boa tarde pro senhor. Boa tarde, foram cinco pessoas que praticaram o crime em detrimento da vítima, nós qualificamos três e efetuamos a prisão de um deles, os outros dois estão próximos de ser presos. Eles já foram identificados também, você já tem a qualificação deles, essas pessoas já tinham passagens pela polícia? Todos eles com passagem pela polícia, mas principalmente em outros estados, mas mandado de prisão dos outros dois qualificados já está com a gente. Agora, o que a vítima relatou pra polícia do que aconteceu? Explica pra gente a história, né? Ele era uma pessoa que era usuária, estava tentando largar o tráfico, o uso de drogas, né? E acabou se envolvendo com essas pessoas que ele nem conhecia, ele conheceu no dia. Exato. Ele é um dependente químico, mas ele estava há seis meses sem fazer uso de droga, e aí teve uma recaída, pegou o carro da mãe no período noturno e saiu pra comprar droga. Quando ele comprou, um outro rapaz que estava próximo ao traficante falou, não, vou te levar num lugar mais tranquilo, pra que você possa consumir sua droga sem risco de ser abordado pela polícia, incomodado por ninguém. Levaram ele pra um barraco, e nesse local tinha cinco pessoas além da vítima. Eles passaram a noite consumindo droga, aí com o dia amanhecendo a vítima resolveu ir embora, e o pessoal falou, não, você não vai embora, o carro é nosso. Ele falou que não concordou, óbvio, falou, não, não tenho dívida nenhuma com vocês, tá tudo pago, minha droga, vou embora. O pessoal tomou a chave dele, amarrou, agrediu bastante, e começou a extorquir a mãe dele, pra que ela assinasse os documentos de transferência do veículo, pro nome de algum deles, ou fizesse uma transferência no valor de 14 mil. E isso se prolongou durante três dias, onde a vítima era agredida o tempo todo, com uma barra de ferro, com tapa, chute. No terceiro dia, os criminosos perceberam que não iam ter sucesso na questão financeira, e soltaram a vítima perto da casa dele, mas continuaram com o veículo. Com a soltura da vítima, eles falaram, agora a polícia vai ter conhecimento, né, vai ser problema. Então eles furtaram tudo que dava pra furtar do veículo, colocaram quatro rodinhas e pneus bem velhos, só pro carro andar, e abandonaram o carro na marginal Botafogo. A vítima procurou a polícia, foi quando a gente teve conhecimento do que ocorreu, e aí as investigações se iniciaram, foi bastante difícil qualificar esses três, porque a vítima não conhecia nenhum e só tinha o apelido de cada um deles, e a maioria deles tudo de fora do estado. Ou seja, a vítima não tinha costume de usar drogas com essas pessoas? Não, não conhecia nenhum deles. Por isso que foi mais difícil ainda essa questão das investigações, esse crime foi em maio, né? Sim, foi em maio, a gente investigou, conseguimos a qualificação de três, pedimos, representamos ao Poder Judiciário, foi expedido, mandado de prisão, na sexta-feira passada a gente conseguiu efetuar a prisão de um deles, e os outros a gente vai achar também. Agora, esse que foi preso, ele confessa esse crime, ele diz que é uma prática, que na verdade eles formavam mesmo uma quadrilha, e que é uma prática comum eles fazerem esse tipo de extorsão, sequestro, o que é que ele alega pra polícia? Ele pouco fala, eles têm receio de falar, né? Porque parece até que tem um ali que seria o líder que deixa os demais com medo, mas não tem como ele negar, ele confessa que o fato ocorreu na casa dele, mas ele fala que ele não agrediu ninguém, não extorquiu ninguém, mas ele é reconhecido tanto pela vítima quanto pela mãe da vítima, porque eles chegaram aí na casa da senhorinha lá pra extorquir dinheiro. Ou seja, eles levaram o filho da mulher até ela pra ver se extorquia dinheiro dela? Isso, colocaram o rapaz amarrado dentro do carro, pararam na frente da casa, chamaram por ela pra que ela visse o filho amarrado sendo agredido e cedesse as pressões, mas ela não cedeu não. E ela ficou, mesmo ela não cedendo as pressões, ela ficou bastante assustada também com toda aquela situação? O medo deles foi tanto que eles não moram mais no estado de Goiás, foram embora. A mãe, a vítima e a mãe? Exato, foram embora, pra bem longe. Aí agora vocês estão com um preso, dois identificados e a polícia tá atrás dessas pessoas que estão foragidas? Sim, vamos achar. Agora tem outros dois também, porque essa quadrilha toda é formada por cinco pessoas, tem outros dois que não foram identificados. Há uma dificuldade também deles passarem os nomes e informações pra própria polícia, pra vocês chegarem até essa quadrilha toda? A gente tá tentando chegar na qualificação dos outros dois, mas tá um pouco difícil e os presos, eles se protegem, né? Além deles se protegerem, eles têm medo um do outro, de retaliação, então eles não passam muita informação pra gente, não. O que chama atenção bastante disso é que ele sempre, ele era constantemente agredido, né? Essa vítima, três dias aí de agressão, ou seja, pessoas violentas mesmo por causa de dinheiro. Bastante agressivos, violentos, machucaram o preso, o relatório médico dele aponta lesão por todo o corpo, ficou bastante machucado. Agora então as investigações continuam, tem pessoas fora do estado, o que é que vocês já podem adiantar, assim, pra gente? Sei que não pode muita coisa pra não atrapalhar as investigações. A gente sabe mais ou menos onde eles estão, a gente vai buscar. Agora se as pessoas, elas não estão, não são uma quadrilha especializada em sequestro, a gente pode dizer que é ou não, eles agem por oportunidade, eles viram ali aquela oportunidade? Eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro fácil ali, e como são pessoas violentas, não tiveram receio nenhum de praticar o crime. Não tem no histórico deles outro tipo de crime parecido com esse? Parecido com esse não, mas eles têm histórico criminal. O que, por exemplo, eles têm passagens pelo quê? Tem receptação, tem lesão, tem tráfico, tem um monte. Agora essa pessoa que foi presa, ela deve passar pra audiência de custódia, você já remeteu o processo ao judiciário justamente pra poder andar logo esse processo? O inquérito já foi remetido ao poder judiciário, solicitamos a abertura dos mandados de prisão no Banco Nacional, até porque tem gente que está longe daqui, pra ver se outras forças policiais conseguem localizar. Mas a audiência de custódia é com o poder judiciário. E aí, diante de uma pessoa que tem tantas passagens pela polícia, ainda continua a solta, qual que é o sentimento da polícia civil diante disso? A gente já acostumou, nosso trabalho é prender o judiciário e o ministério público que se resolvam pra lá. E isso é ruim pra essas pessoas, novas vítimas que podem ser feitas por essas pessoas? Com certeza, a nossa legislação precisa mudar muito. Agradeço muito, viu? Gil Batal, falando aqui pra gente ao vivo então sobre essas investigações, lembrando que dessa quadrilha, né, o Loares, de oportunidade, né, como o delegado que disse, não é uma quadrilha especializada no sequestro e tortura, são cinco pessoas, uma pessoa foi presa, outros dois já foram identificados, a polícia está atrás deles e outros dois a polícia também está tentando chegar aí à qualificação deles, né, ao nome dessas pessoas também, viu, Loares? É, eu queria que os juízes, né, fossem tão, né, empenhados em manter bandido na cadeia como estão sendo empenhados em ganhar 18% de aumento, como foi aprovado, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a polícia pega, o problema é que eles não ficam na cadeia. Aí quem está do lado de fora não denuncia, não deletam, não contam, não passam informação, porque todo mundo tem medo, sabe que no dia seguinte, na audiência de custódia, todo mundo vai ser colocado em liberdade. Ah, mas é a lei? Não, não é só a lei. Com as leis que nós temos, eu garanto isso, com as leis que nós temos, dá pra juiz e promotor lutar pra manter bandido na cadeia. O problema é que sempre soltam, ah, mas os presídios estão lotados, que construa mais presídio, que construa mais presídio, que não pode deixar eu, você, um cidadão de bem, refém dessa bandidagem que está aí. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia, né? Mais um caso esclarecido, só que são tantos os casos. Daqui a pouco, meu amigo, cada rua aqui dessa cidade vai ter que ter uma delegacia do tanto de crimes que a gente tem visto aí. Mas por quê? Em quase todos os casos, os bandidos já têm antecedentes criminais. Um abraço. Um abraço.